Levantem esses seixos, por favor Agora, movam para frente Isso é difícil! É! Agora, para trás E quando eu bater palmas, parem Excelente! E para finalizar, uma pergunta simples A mágica só deve ser usada para coisas sérias ou para diversão A resposta é... Mágica só pode ser usada para coisas sérias Correto! Todas vocês passaram no teste de mágica Viva! E sou a senhora doente de novo Já podem me abraçar Muito bem, meninas Aqui estão suas novas carteiras assinadas por mim O examinador-chefe Eu sabia que passariam, porque eu as ensinei Isso torna o sucesso delas ainda mais incrível Obrigada, duende ancião sábio Acho que isso pede uma comemoração Ah, sim! Podemos fazer uma festa? E o que toda festa precisa é de... Gelatina mágica! Ah, babá Acho que isso não é uma boa... Gelatina mágica! Montes e montes! Opa, lelê! Acho que exagerei na mágica Babaplam Você ao menos tem uma carteira de mágica? Mas é claro que eu tenho Ah, Celso, está vencida O que significa? Significa Que não tem valor Não posso fazer mágica, então? Não, é contra a lei Nenhuma fada adulta pode fazer mágica sem uma carteira O que? Eu vou confiscar sua varinha Ah, você não pode fazer isso Acabei de fazer Isso é um absurdo O rei vai ficar muito furioso Ah, 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 ah Uma das estrelas está se movendo Talvez seja uma estrela cadente Ah, eu estou vendo também Ah, ela vai cair de bater no chão Puxa, parece que foi perto Vamos dar uma olhada Foi aqui que a estrela cadente caiu Ela fez um enorme buraco Incrível Olha só quanta fumaça Deve estar muito quente Vamos até lá embaixo e olhar mais de perto Não, nós vamos ter que voltar aqui amanhã Quando tiver esfriado Amanheceu Olha aí, café da manhã Não dá tempo, papai Uma estrela cadente caiu bem na campina ontem à noite Amanheceu Ben, não quer café da manhã? Depois, mãe Eu tenho que ver a estrela cadente Oi, Ben Oi, Holly Puxa O que fez esse buracão? Uma estrela cadente Ela caiu lá do céu Que legal Então, como é essa tal estrela cadente, pessoal? Estamos prestes a descobrir, majestade Baixar a garra Ela tem janelas É uma nave espacial? Não é nave, é um disco voador E vejam, está abrindo Não se assustem ainda Mas isso talvez seja uma invasão alien Pip-plup Ah, invasão alien Invasão alien Por favor, entrem em pânico Pip-plup Terá de muito sol e calor em toda parte Olha, rei Tisto O Gaston está melhorando Maravilha E a nossa moeda desvalorizou em relação ao dólar de euros O Gaston disse que este programa de TV é meio chato Que tal este aqui? Este programa é muito barulhento Este programa é perfeito Olha, papai O Gaston não está mais espirrando Então, já que o Gaston está melhor Talvez ele possa ir para casa Mas, papai O Gaston só pode ir para casa Quando a casa dele estiver consertada Ele pode pegar outro resfriado E ficar triste Sim, não queremos ver o Gaston triste O Gaston disse que você é o rei mais gentil do mundo inteiro Obrigado, Gaston É melhor eu ver como estão as coisas com os duendes na sua casa Olá, duende sabião Quanto tempo ainda falta para acabar? Como dizem os construtores Não tem por que apressar as coisas Ora, uma pequena aceleração talvez não faça mal Infelizmente, temos muitos problemas para resolver aqui, Majestade Talvez seja uma ideia tola Mas você já experimentou colocar a pedra sobre o buraco? Tem razão Essa é uma ideia tola mesmo Ainda assim não custa tentar, não é? Com todo respeito, Majestade Cada um de nós tem o seu trabalho Você é o rei e eu sou o construtor É claro Olá, Baba Plan O que foi, Ben? Não tenho tempo para ficar atendendo porta para duendes A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a Princesa Holly está muito ocupada Oi, Ben Olá, Holly Ganhei um relógio novo Puxa, é um relógio de verdade? Sim, dá para ouvir ele batendo Ah, sim Sabe contar as horas, Ben? Ainda não Mas nós vamos aprender a contar as horas hoje na escola Sim, e aposto que não quer se atrasar Eu sou um duende Duendes nunca se atrasam Tchau, Holly Tchau, Ben Eu queria ter um relógio E para quê, Princesa Holly? Se eu tivesse um relógio, eu poderia contar as horas Nós, fadas, não precisamos de relógios Temos formas diferentes de contar o tempo O que, por exemplo, Baba? Temos relógios de dente de leão Este é perfeito Como é que um dente de leão conta o tempo? Nós contamos quantos sopros são necessários para soltar todas as sementes Desse jeito Um Dois Três Precisei de três sopros Significa que são três horas Eu quero tentar Um Significa que é uma hora Puxa, então é mesmo uma hora? Que nada É só uma brincadeira Mas o Ben vai aprender a contar as horas de verdade Eu posso ir à aula dele? Ah, está bem Mas aposto que não será divertida Quando o ponteiro grande e o ponteiro pequeno estão apontando para o alto É meio-dia em ponto Estou fazendo um carro de brinquedo Estou fazendo um carro de brinquedo Eu estou fazendo um pato de brinquedo E eu um helicóptero E eu um barco Estou fazendo um sapo de brinquedo E eu um coelhinho Eu estou fazendo um robô Estou vendo que a Srta. Holly não tem brinquedo Tá legal Eu crio um por mágica Zing, zang, zong, zessa Que um brinquedo apareça Senhorita Holly, mágica não é permitida na escola de duendes Só porque os duendes não sabem fazer mágica Os duendes fariam mágica se eles quisessem Mas os duendes não fazem mágica E somos duendes! Srta. Holly, pode trabalhar nesta coruja de brinquedo hoje Obrigada, duende ancião sábio E eu vou ficar com essa varinha por enquanto Para que você aprenda como trabalhar da forma correta dos duendes Sem mágica Não se preocupe Poderá pegá-la de volta no final da aula Meninos e meninas Peguem seus martelos E lembre-se de bater com cuidado Vamos brincar de outra coisa Tá, pique-esconde Certo Brincaremos de pique-esconde Oba, legal! Eu gosto muito de pique-esconde Mas nada de voar, Holly Tá legal Nada de voar, Ben Contando um Dois Três Não, Holly Tá legal Quatro Cinco Seis, sete, oito, nove, dez Já Tô indo Pronto ou não, lá vou eu O Ben se esconde muito bem Não está aqui Aqui também não está Ben, me dá uma pista Por favor Você está muito fria Mais fria ainda Mais quente Mais quente, muito quente Achei você Ah, que isso? Não tem ninguém Gelada Ah, essa brincadeira é muito chata Tenho coisas melhores pra fazer com o meu tempo Estou aqui Achei você É um esconderijo bom, não é, Holly? Muito bom, eu acho que é Os duendes sempre se escondem bem E eu sou um duende É a minha vez de esconder Lembre-se Brincadeira justa e nada de voar, Holly Nada de voar, eu prometo Veja uma lesma Holly, você pode pedir desta vez Só vai ter que gritar um pouquinho Porque as lesmas não escutam muito bem Por que, Baba Plum? Porque elas não têm ouvidos Nós não podemos pegar a baba que está no chão? Você não pode sair por aí pegando a baba de qualquer um sem pedir primeiro Isso não é educado Olá, tudo bem, senhora lesma? Mais alto Olá! Senhora lesma, o meu pai, o rei, não está bem Precisamos de um pouco da sua, da sua baba Para fazer o remédio dele Será que podemos pegar um pouco nesse pote, por favor? Holly, eu acho que ela disse sim Muito obrigada, senhora lesma Parabéns, Holly Vamos checar nossa lista Uma gota de orvalho Aqui, Baba Plum Baba de lesma Aqui, Baba Plum E por último, precisamos de arroto de sapo Hum, isso pode ser complicado Ali tem um sapo, Baba Plum Ah, bom dia, senhor sapo Será que faria a gentileza de arrotar dentro desse pote? Agora relaxe, assim Não temos o dia inteiro Para fazer os bebês arrotarem, a gente esfrega as costas deles Tá legal, vou esfregar as costas do sapo Ouvi alguma coisa De volta pra cozinha Posso sair agora? É claro, majestade Olha, tem uma rachadura Ah, papai, você quebrou o ovo Não, o ovo está rachando por conta própria O ovo está se abrindo Ah, é um passarinho Ótimo, agora a mamãe vai ouvir o filhote chamar e virá buscá-lo E eu posso voltar ao meu trabalho Olha só, o passarinho está seguindo a Babá Plum Geralmente a primeira coisa que um passarinho vê é a sua mamãe Este pássaro viu primeiro a Babá Então ele acha que a Babá Plum é a mamãe dele Eu não sou sua mãe, passarinho Esse passarinho está com fome A mamãe deve lhe dar comida Eu não trouxe comida E o que os pássaros comem? Minhocas e insetos Ah, o Gaston é um inseto Gaston, talvez seja melhor você se afastar um pouquinho Precisamos achar algumas minhocas Como? Com um truque para minhocas Assim As minhocas acham que está chovendo e saem para respirar Olha, uma minhoca Ela escapou Vamos lá, pessoal Tentando novamente Olha outra ali Façam suas duplas, por favor, para o nosso evento final A corrida de carrinho de mão Puxa vida O Ben não tem um parceiro Eu posso fazer dupla com você, Ben? Eu prometo para você que não vou usar magia e nem voar Não! Você já estragou muita coisa por hoje Por favor, Ben, eu sei que vou ser boa nisso O que é uma corrida de carrinho de mão? É assim que se faz Eu sou muito boa em andar com as mãos Olha só, é que nem a ginástica artística Então tá bom Minha nossa Uma fada Ora, bolas O livro de regras não diz que uma fada não pode correr Em seus lugares Preparar Tchau Ganhamos Viva Minha nossa Os vencedores são o duende Ben e a princesa fada Holly Obrigado, Holly Que isso? De nada, Ben Quem diria que uma fada venceria a corrida de carrinho de mão? E eu sei fazer isso Puxa vida! O que foi isso? Foi dança, ginástica e também cara bonita Muito bem Nos próximos Jogos dos Duendes nós teremos dança e ginástica também E também cara bonita É, e cara bonita Viva, viva! E talvez a princesa Holly possa nos ensinar a fazer isso Com todo prazer Babá Plunk, você está bem? Estou Pelo menos estou seca As asas da babá estão ensopadas Ela não consegue voar Então ela está presa naquela ilhazinha Babá Plunk, está pronta para ser resgatada? Não Vou esperar minhas asas secarem e assim poderei voar Acho que o pássaro está procurando minhocas Espero que a dona passarinha não me confunda com uma minhoca Oh, a Babá Plunk está no ninho do pássaro Eu vou ficar bem Contanto que os ovos não se abram Oh, céus Os passarinhos parecem famintos Essa não Minhas asas ainda estão molhadas Babá Plunk Não é agradável, mas é apenas lama Eu acho que a areia é movediça A Babá Plunk está afundando Olhem ali Ah, bem Agora estou pronta para ser resgatada Maravilha Vamos lá, Gaston Vamos, vamos lá, Gaston Fique onde está a Babá Plunk Vou lançar essa corda na sua cintura Ela é muito pesada Gaston, mais força Viva! Oh, Babá Plunk Mas que cheiro horrível Pelo menos não tem mais ninguém aqui para ver isso Primeiro andar A sala dos computadores Foi muito divertido Meu estômago está revirado Foi legal, não foi? E vai ser ainda melhor da próxima vez Como assim? Da próxima vez Você vai ver Siga-me É aqui que decidimos como será a forma dos brinquedos Vocês não inventam conforme eles passam? Ah, não, não, não Os brinquedos são projetados até o último detalhe Nada é feito por acaso Nossa, parece ser um trabalho muito duro Nos orgulhamos muito de nossa dedicação Aqui é onde escolhemos as cores Essa é a boneca para o Papai Noel, não é? Sim Então, por exemplo Se eu quisesse, poderia mudar a cor do vestido dessa bonequinha De vermelho para azul Vestido azul Toda a fábrica ficaria sabendo que é para pintar o vestido da boneca de azul Mas o Papai Noel quer o vestido vermelho É claro que sim, Princesa Holly Isso foi apenas um exemplo Todos a bordo Próxima parada, a fábrica dos duendes Ah, não vamos ter que descer de novo Vamos Sim, Baba Plan A fábrica fica bem lá embaixo, nas raízes da árvore Muito lá embaixo? Muito lá embaixo Todos a bordo Nós não estamos descendo tanto assim Espere e verá, Holly Próxima parada, andar 99 Segura e firme Bem, as bruxas não fazem mais nada Elas só têm um cheiro esquisito e fazem bolos horríveis O quê? Quanto à mágica, são completamente inofensivas Ela não deve saber nem fazer um simples feitiço de transformação Eu sei sim Então por que não muda este papel de parede horroroso? Ou deixa essas poltronas mais confortáveis Papaparichá Podia fazer bolos gostosos Eu estou avisando Ou criar roupas novas Olha, se você mudar mais uma coisinha Um pouco de maquiagem Lamento ter que congelar a Baba Plan Ela foi muito rude comigo Acho que a Baba não teve a intenção de ser rude, dona bruxa Talvez não Mas ela foi A senhora vai deixar a Baba Plan congelada para sempre? Não Se a Baba pedir desculpas, ela pode ir Ô Baba Plan, peça desculpa, dona bruxa Eu não vou pedir desculpa Eu só estava tentando ajudá-la, sua bruxa rabugenta Então, não vai deixar a Baba Plan ir? Não Ela precisa de ajuda Tudo bem se fomos embora, dona bruxa? É claro Vocês dois foram companhias muito agradáveis Qual é o plano? Nós temos que avisar o rei Sim O papai pode repreender a bruxa E ela soltará a Baba Tchau Ah, tchau Muito obrigado por nos receber, dona bruxa Sim Obrigada, dona bruxa Adeus Tchau Sim Rápido, corre Agora é fácil Só temos que transformar o Ben em Ben novamente Eu tive uma ideia muito boa E se nós duas fizermos o feitiço juntas? Legal, vai ser divertido Abra a casa Ah, isso foi horrível Eu fui transformada em um passarinho e comi minhocas Violet, acho que o nosso feitiço não funcionou direito Ah, o Ben se transformou num coelho Ah, agora ele vai saltar por aí e teremos que procurá-lo de novo Eu não acredito nisso Ai, não estamos num bom dia E quanto ao pobre Ben? Meu Deus, Holly, procurei por você em todos os lugares Desculpe, Baba Plum Mas o Ben ainda está perdido E nós temos que continuar a procurá-lo Entendo Então onde está o sapo que precisa ser transformado no Ben? Ah, ali Mas é um coelho O Ben foi um sapo Depois um pássaro E agora, olha só, ele foi transformado num coelho Nós tentamos de tudo com ele Estão vendo? Isso prova que vocês duas precisam treinar mais mágica Sim, Baba Plum Fadas da idade de vocês só conseguem fazer feitiços simples Sim, Baba Plum Observem e aprendam Quando transformaram o Ben em um sapo Abra Cazobedi Abra Cazobedi Não deviam tê-lo transformado em pássaro Zabadi E muito menos Em um coelho Abra Cazobedi Não, desde o começo Vocês deviam tê-lo transformado em Ben Abra Cazobedi Zabedi Zé Viva! Ufa! Estou feliz que tenha acabado Crianças, repitam o que eu disser Sexta mágica, por favor Geleia, geleia, mas não demais Sexta mágica, por favor Geleia, geleia, mas não demais Viva! Mas é muito pouco Foi muito pouco mesmo, né? É, precisamos de muito mais Tudo bem, vamos tentar assim Sexta, sexta, mais, mais, mais Sexta, sexta, mais, 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 mais Ufa! Por um minuto cheguei a pensar Que haveria outra inundação de geleia 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 Inundação! Babá! Agora tem geleia demais Pare, babá! Shazam, shazanzinho Podim mágico Encolha, encolha, encolha Babá, tente o feitiço mais forte Eu poderia usar o feitiço do par e a magia Mas ele só é usado para emergências reais Eu declaro isso uma emergência real Trovões e relâmpagos Vento do norte sopre Feitiços e mágicas Vamos logo e corte! Funcionou! Viva! Babá, olha isso Cadê a nossa comida? Desculpe Mas tive que acabar com toda a mágica E isso inclui o nosso piquenique mágico Puxa, que estranho A minha comida ainda está aqui Isso é porque ela não foi feita por mágica E por sorte, tem para todo mundo Ele não está triste Na verdade, está muito feliz Bem, você vai ficar mais feliz agora Dê uma olhada na sua toca Gaston! Gaston! Como eu disse As joaninhas nunca estão felizes Gaston! O que houve? Ah, nossa! Babá Plum! O que ele disse? Ele disse que adorava a casa dele como era Bagunçada e fedorenta É mesmo? Nos desculpe, Gaston Não se preocupe Vamos deixar do jeitinho que você gosta Vamos sim! Nós somos ótimos em fazer bagunça Isso é divertido Uma teia aqui Uma teia ali Brilhante! Zip, 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 zada Cama do Gaston bem desarrumada Meias sujas E pirulitos Ótimo! Agora uma camada final de poeira E pronto! Muito bem Então, pessoal A toca está fedorenta como antes Viva! Olha só E se você precisar que a gente bagunce a sua toca de novo, Gaston É só pedir pra gente É É pra isso que servem os amigos Vamos lá Vamos brincar Sua varinha sabe voar? Ben, a minha varinha é mágica Mas eu acho que ela não sabe voar Bom, ela está lá em algum lugar Se ao menos ela pudesse falar com a gente E nos dizer onde está Ah, espera aí Isso é muito fácil A minha varinha não pode falar Mas pode fazer alguns barulhinhos Legal! E você pode chamá-la? Está bem Varinha Oh, varinha É a minha varinha Está vindo de lá, olha É um corvo E pegou a minha varinha Gostam de coisas brilhantes Ela está lá no alto E eu sou proibida de voar tão alto assim Não tem problema Pode deixar que eu subo Cuidado Tenha cuidado, Ben Não se preocupe, Holly Os duendes são muito bons em subir E eu sou um duende Olá, bonitinho Posso pedir um favorzinho? Devolva a varinha Uh, essa foi por sorte Nossa, Ben Você enganou o corvo Para ele abrir a boca Poxa vida Eu nunca teria pensado nisso Ah, pois é, né? Os duendes são muito bons Nesse tipo de coisa Vamos embora Antes que o corvo Resolva mudar de ideia Tá legal Rápido, Gaston Vamos lá, vamos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá